O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É, meus caros gamers, não tem como. Realmente não tem salvação, cara. Parece que toda vez que alguém fala da central, toda vez que alguém fala de mim e da EA, já é imaginado, né? A galera já pensa, pô, é o Lion, então o Lion vai falar mal da EA. Pô, o Lion, o Lion não gosta da EA. Pô, é o Lion, o Lion tem problema com a EA. Eu queria saber o problema desse canal com a EA Games, né? Isso é normal, né? Mas, pô, como que eu não vou ficar puto com a EA Games? Como que a gente vai vir aqui falar bem da EA Games, sendo que a porra da EA vem e me faz essas propostas aqui inusitadas, inaceitáveis? Sério, parece uma piada de mau gosto, Mas é exatamente isso que tá rolando, senhoras e senhores. Galera, quem falou que vocês iam lá na central? E agora, eu e o White, a gente vai passar pra vocês essa notícia que realmente é um tapa na minha cara, é me chamar de otário. A EA quer introduzir, quer colocar anúncios comerciais, propagandas no meio dos seus videogames. Pensa, você tá lá jogando uma partida, sei lá, de Battlefield, E aí, quando você morre, aparece aqui. Puts, você morreu. Assista aqui o anúncio do Faustão, enquanto o seu jogo carrega. Porra, cara, é isso que tá se transformando no mundo dos games? Ai, ai. E sabe o que me impressiona? É que sempre quando eu tenho alguma notícia negativa, ou algo que a gente nunca viu, ou que é extremamente inaceitável, e que os gamers com certeza vão ir contra, ou seja, quem que tá envolvido lá? Fala pra mim. EA. EA. É simples. Nunca é tipo assim. Galera, olha só. Temos uma notícia aqui horrível hoje. É uma prática inaceitável. Hoje vamos falar da, sei lá, Ubisoft. Tá, tudo bem, Ubisoft tem alguns pontos aí, mas nunca é tipo uma empresa diferente. É sempre EA. EA. Se você escrever central EA no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeo falando mal da EA. Por quê? Porque a EA faz merda. O dia que a EA vir aqui e começar a fazer coisa boa, a gente vai falar bem, mas não tem como, cara. E agora mais uma, que saiu aonde, Léo? No The All Street Journal. É aí. Meu Deus do céu, cara. É realmente vergonhoso. É isso. Entendeu? É vergonhoso e, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer essa porra flopar. Olha, a gente vai passar por vocês todas as informações dessa notícia ridícula e inaceitável. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E veja bem, galera, recentemente foi postado no The Wall Street Journal uma matéria que profissionais de marketing estão experimentando anúncios de televisão em videogames para console. E é claro que não podia ser ninguém menos que a nossa incrível EA. O que está acontecendo é que agora, nesse momento de pandemia, ninguém está assistindo anúncios de programas de esporte, porque não está tendo programa esportivo. Ninguém está assistindo a televisão porque está todo mundo nas redes sociais, está todo mundo na Netflix, está todo mundo na Amazon, ninguém está mais acompanhando a televisão. Isso já faz um certo tempo, desde que o mundo está ficando globalizado, desde que a internet está ficando do tamanho que está tendo, a galera não assiste mais televisão. É isso que eu ia te falar, a pandemia é só um a mais, porque a galera ver TV é uma coisa difícil hoje em dia. Exato. Mas hoje em dia, devido à pandemia, está mais do que nunca. Está pior para eles, a galera do marketing, essa questão de anúncios em televisão. A galera não está assistindo televisão mesmo. E aí, devido a essa situação, a galera do marketing está mudando de estratégia. Agora, eles querem fazer anúncios dentro de videogames. Então, o que está acontecendo é que já rolou em maio um exemplo em que a Warner Media da AT&T realizou três testes de anúncios no UFC 3, que é o jogo de luta da EA. E agora, a XP ou PLC está iniciando neste mês outro teste dentro do UFC 3, junto com outros porta-vozes, para poder pesquisar o quanto, o quão longe eles podem com anúncios dentro de videogames pagos. Então, assim, para quem manja de videogames de celular ou videogames free-to-play, já está acostumado, né? Você vai lá, abre o seu jogo e, ah, você morreu. Antes de jogar novamente, assista esse comercial por 30 segundos. Ah, você perdeu a rodada. Quer uma vida extra, né? Assistindo este comercial. O mercado de mobile está com essa praga, né? Porque, afinal, são jogos free-to-play. Eu até consigo engolir. Seu jogo é de graça, não custa nada você assistir um anúncio. Mas, porra, cara, você quer me meter a comercialzinho, você quer me meter a anúncio, você quer me meter propaganda no meio do meu jogo de 250 pau? Vocês estão de brincadeira comigo? Porque eu não paguei 200 pau para essa bosta ter um anúncio, cara. Eu paguei para poder jogar e ficar de boas. Mas não. Aí ele quer ganhar, como sempre, uma graninha a mais fudendo a porra do consumidor. Não dá, cara. Cara, acabei de entrar aqui para ver quanto que custa o FC3. O FC3 está 120 reais na PSN. Pelo amor de Deus, cara. Então você vai pagar 120 reais na PSN pelo jogo e aí vai rodar um anúncio para você. Cara, é inaceitável, tá ligado? Tipo, como você disse, jogo de celular, tipo, estou lá jogando o Subway Surf. Porra, adoro, né? Porra, estou jogando lá, morri. Aí o cara fala, pô, você quer continuar a fase aqui? Quer fazer mais ponto? Veja esse anúncio. Aí eu vejo o anúncio. Por quê? Porque eu não paguei nada pelo jogo. Olha só, né? É uma retribuição ali. Exato. Mas em jogo pago? Você lembra do caso que teve? Eu não lembro qual jogo que era que estava rodando uns anúncios durante o loading. E aí, tipo, enquanto fazia o loading, rodava um anúncio aleatório. Só que, tipo, o loading acabava e você não podia pular o anúncio. Você tinha que ter até o fim o anúncio. Isso já aconteceu com um jogo recente aí, que a gente até fez um vídeo, não lembro qual. Então, tipo, mano, tem que parar com essa porra. Na verdade, não tem nem que começar com essa porra. Tá ligado? Sorte que é no UFC. Tá ligado? Se bem que é um jogo que na gringa deve ser bem jogado, né? Também tá dando bem, né? É, isso que eu ia falar. Tipo, aqui no Brasil, o UFC até que é fortezinho, mas eu não vejo muita gente falando do jogo UFC. Mas na gringa, eu acho que a galera é muito hypada com isso. Né? Tem o jogo lá também, o WWE, da 2K e tal, de luta. Então, tipo, mano, para com essa porra, velho. Eu não quero chegar no meu jogo e tá no loading do game e aparecer, sei lá, entra aqui agora, ligue sua TV às 10 da manhã para ver, encontre com a Fátima Bernardes. Eu não quero, velho. Não quero, na boa, velho. Sério, e o pior é que você estava falando do outro jogo que tinha feito isso também do anúncio, né? Era o NBA 2K. Então o quê? É só jogo de esporte, galera. É jogo de esporte que vai começar a meter essa porra. Entendeu? Game de esporte vai começar a ter anúncio. E por quê? Porque grande parte de anúncios de televisão vem justamente em quê? e joga de futebol, né? O que a galera paga em marketing para colocar uma propaganda em meio de futebol, em meio de beise, em meio de NBA é muita grana. Muita grana. Porque esporte dá muita grana. Esporte prende muita atenção. E os caras que assistem esporte, né? Normalmente tem toda essa ligação com as propagandas que estão ali. Então o que vai acontecer? Nesse momento em que a pandemia parou todos os esportes de todo mundo, a galera, né, do marketing não tem mais aonde colocar suas propagandas porque não tem mais jogos na televisão. Então agora os caras estão fazendo o quê? Estão botando propagandas em jogos de esportes. E isso está rolando. Já rolou com o NBA, está rolando agora com o UFC da EA e provavelmente vão tentar botar isso o quê? Até no FIFA, né? Agora toda vez que, sei lá, marcar um gol vai ter uma propaganda também da Skoll, da Brahma. Não sei, cara. Eu só sei que honestamente isso é ridículo porque a gente paga caro, a gente paga muito caro em jogo no lançamento pra gente ter a melhor experiência possível, né, e pra ter a melhor qualidade dessas editoras. Mas as editoras não estão mais se importando com isso, elas estão se importando com o lucro, né, e é aquela coisa, ah, mas por que você está reclamando é só um anunciozinho? Não se trata do anúncio, cara, não se trata do meu tempo que eu estou perdendo vendo com isso. É o desrespeito, tá ligado? É tratar o seu dinheiro como um lixo porque isso não é free to play. Você está pagando muito caro e você não tem uma porra dessas, cara. E eu já acho não aceitável. Eu já acho não aceitável. Cara, se não for invasivo eu não tenho problema. O problema é eu perder meu tempo em algo que eu paguei. Por exemplo, tá lá, você está vendo um filme no cinema, você pagou o ingresso, certo? E dentro do filme a pessoa foi tomar um refrigerante e era uma Coca-Cola. Com certeza a Coca-Cola pagou pra estar no filme, certo? Certo. Você ficou incomodado com isso? Eu não. Porque, tipo, beleza, eu paguei o ingresso, mas foi uma coisa que não foi invasiva. Eu não perdi meu tempo, eu estou vendo o filme e, pô, apareceu a propaganda porque eles pagaram. A mesma coisa com o jogo. Quer colocar, por exemplo, num jogo de futebol não tem as plaquinhas que ficam em volta do campo que ficam com anúncios? Quer um anúncio antes de botar uma propaganda ali real? Tipo, Coca-Cola. Quer botar lá? Bota, não está me incomodando. Eu estou jogando aqui e vai aparecer ali Coca-Cola, mas, tipo, mano, é uma propaganda que não está fazendo eu perder meu tempo. Exato. A diferença é você colocar uma coisa que eu vou ter que assistir para ganhar alguma coisa ou para poder passar alguma coisa. é isso que eu não quero. Exato. É essa a questão aqui. É porque eu já paguei, eu não quero perder meu tempo com anúncio. É a mesma coisa no YouTube. Você tem o YouTube Premium. Você paga o YouTube Premium para quê? Para não ver anúncio. Né? Ou, senão, você vai ter que ver os anúncios. Então, tipo, é simplesmente isso. Ponto. Eu acho válido essa lógica que você falou do YouTube. Se você está pagando, é para você não ver a porra do anúncio. Se você não está pagando, vê um anúnciozinho aí de bosto porque também o YouTube tem que ganhar dinheiro. Não é? A mesma coisa aqui. jogo free to play. Os caras têm que ganhar dinheiro de alguma maneira. Quer meter anúncio? Então, mete a porra do anúncio. O problema é seu. Agora, porra, eu já paguei 200 pau na porra do jogo. Vocês querem me meter a porra de anúnciozinho, cara? Querem meter anúncio aí de... Ah, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá mesmo. Como você falou, cara? Se fosse, sei lá, por exemplo, jogos de corrida anteriores de alguns anos atrás, tipo Need for Speed, Burnout, você andava pela cidade, tinha anúncio da Coca-Cola, né? Letreiros, exato, em prédios, tinham essas coisas, nos outdoors. Mas, como você falou, é uma parte do mundo, é uma parte do mapa. Não tô perdendo meu tempo tendo que ver aquela porra, né? Se eu acabei passando por essa porra no meio da minha gameplay, é uma coisa. Mas o jogo não me forçou a assistir essa desgraça. E é o que tá acontecendo aqui, né? Você tem essa porra dessa propaganda, tem que assistir essa porra dessa propaganda. E a desculpa deles pra falar que isso não é uma coisa muito negativa, é que é o seguinte, de acordo com eles, eles querem fazer essa propaganda de uma maneira opcional. Eles vão tacar a propaganda na sua cara, mas vai ter a opção de pular ela depois de algum tempo. Mas, se você assistir a propaganda, você vai ganhar tipo uma moedinha, você vai ganhar uma recompensa, você vai ganhar um escudo. Assim, eles tão tentando trazer as práticas do mercado de celular pro mercado de consoles. E na boa, cara, não vai rolar. Pelo menos, a gente não vai ficar sem reclamar. Porque, como eu falei, quer fazer isso num jogo gratuito? Consigo entender. Você tem que ganhar a sua grana. Mas um jogo que eu já paguei, já paguei muito caro por essa porra, o mínimo que eu tenho que ter é a liberdade de aproveitar o meu jogo sem porra nenhuma de anúncio, sem porra nenhuma de comercial. E foda-se se vai dar um escudo a mais, se vai dar uma vida a mais, se eu vou ganhar pontinho a mais. Uma lootbox a mais. se foder. E isso é preocupante, né? Porque, tipo assim, você pega jogos hoje em dia e já vem picotado. Aí você tem lá um monte de microtransação que trava um monte de conteúdo por essa barreira de paywall. E aí vai ter agora mais uma opção pra eles fazerem, que é o quê? Itens, skins, sei lá o que for, atrás de anúncios. Caralho. Acabou, velho. Acabou. Eu não sei mais pra onde a gente pode ir. Nossa, você nem me fala uma coisa dessas, cara. Pelo amor, o pior é que você tá falando uma coisa que faz muito sentido que provavelmente que eles vão fazer. Já pensou? Ah, você não pode jogar com este carro. Para de jogar com este carro, assista 10 anúncios dos nossos patrocinadores. Ah, vai tomar no centro do sul, né? Vai ter uma conquista. Assista 50 anúncios pra potinar o jogo. Pelo amor de Deus. Cara, que nojo, sério, que nojo. Eu tô realmente preocupado com o rumo que o mundo dos games tá levando e como sempre a EA por trás dessa porra toda. A EA podia ter se negado a fazer isso, mas a EA nunca vai se negar a vender, né? Qualquer tipo de qualidade, vender até a alma por dinheiro. É o que a EA faz. É por isso que a gente sempre reclama dessa porra, dessa companhia, né? É uma pena que tantos games incríveis, tantas franquias incríveis, tantos estúdios incríveis, infelizmente, estão nas mãos da EA, né? Mas é o que acontece. O mundo é bem difícil. Tô torcendo pra CD ficar rica e comprar todas as franquias da EA. Meu sonho! Meu sonho, cara, é a CD comprar tudo. Mas olha, agora que vocês estão sendo esse absurdo, né? Que está se encaminhando no mundo dos games, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vocês acreditam que tem uma maneira aceitável de fazer uma porra dessas? Ou vocês pensam que nem a gente e não tem como? Não dá pra deixar passar isso. Deixa eu subir nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade da central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!